Música Placas, faixas e pinturas. Todo tipo de sinalização visual é muito importante para auxiliar, ordenar e garantir a segurança de quem transita pela universidade. Frente a isso, alunos do curso do Desenho Industrial da UFSM criaram um projeto de revitalização do sistema de sinalização da universidade. O projeto surgiu a partir da disciplina de sinalização. O objetivo, além de contribuir com o conhecimento dos acadêmicos, foi de atender as demandas encontradas na universidade. A proposta foi apresentada na quarta-feira, 29 de janeiro, no gabinete do reitor. Estiveram presentes os alunos e envolvidos na ideia. A perspectiva de aprovação é positiva. Bom, o projeto começou com uma demanda a partir da sinalização viária da universidade, um redesenho, uma reorganização. E, a partir disso, a gente começou a pensar em como é que a sinalética da universidade poderia ser remodelada. Então, nós trabalhamos desde o início com um foco em trabalhar com o comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas na universidade é bastante diferenciado, porque são professores, estudantes, visitantes. E cada prédio tem a sua necessidade. Então, com base nisso, a gente tinha a consciência que havia necessidade de uma união de vários setores da universidade para que esse projeto saísse do papel. Então, a gente percebe que isso está acontecendo. Nós desenhamos um conceito para essa sinalética da UFSM. E agora, esse conceito, para ser implantado, precisa, então, da organização de vários setores. A pró-infra, o pessoal do geoprocessamento, nós do desenho industrial, o pessoal da acessibilidade. Então, agora sim, com essa união, o projeto pode sair do papel. O reitor Paulo Burman considera que, com o crescimento físico da universidade, o projeto de sinalização é relevante. E deve ser trabalhado firmemente para que haja uma boa comunicação interna no campus. Esse grupo do desenho industrial vem construindo um projeto desde 2012. E está buscando, dentro dessa perspectiva que estamos abrindo de implementar uma mudança nesse sentido, está buscando o espaço para viabilizar a criação, o refinamento do projeto e a implantação. A pró-reitoria de infraestrutura e o georreferenciamento serão alguns dos parceiros que darão suporte à implantação. A ideia é iniciar o projeto no campus e, posteriormente, atender todas as sedes da UFSM.